Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo, dá o fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo, dá o fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou comer E segunda a sexta, trabalho pra danar Eu hoje vou de folga, é dia de comemorar Eu vou é tomar uma, toma duas, toma três Não me importa a marca, eu hoje quero ser freguês Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia, se beber não é pra dirigir Ô seu taxista, por favor, espere aí Porque mamãe dizia, se beber não é pra dirigir Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo, dá o fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou me preagar Quem quiser tomar comigo, dá o fritinho que é pra me escutar Eu vou tomar cerveja, eu vou tomar cerveja Eu vou tomar cerveja, eu vou tomar cerveja Eu vou tomar cerveja, eu vou tomar cerveja Eu vou tomar cerveja, eu vou tomar cerveja